E se eu te telefonar, se mandar te buscar, der o braço a torcer, Sei que irias ganhar, e eu não iria perder, da outra vez eu sofri, te magoei, me feri, foi difícil aprender, Que quando chega a paixão, justamente a razão, é a primeira a ceder, Mas as palavras vazias, rolaram na mesa, pesaram o ar, Eu não sabia pedir, tu não sabias perdoar, Mulher nascida pra amar, tenho que obedecer ao que o destino quis, E satisfeita dizer, que sofrer de amor, só me deixa feliz, Mas as palavras vazias, rolaram na mesa, pesaram o ar, Tu não sabias perdoar, tu não sabias perdoar, Mulher nascida pra amar, tenho que obedecer ao que o destino quis, Está registrado, né? Está registrado, viu?